Fala, Fati! O que você quiser... A gente vai cuidar do G.E. Vai também, vai aqui sim. Não passa, não passa! Sim, sim, sim! Sexta hora, sexta hora! Sexta hora, vai pro Fê! Fui para o Guiá! maniacal, não tem tempo, vamos lá! Vamos lá! Fica uma acertada. Que coisa é? Um, mas ela trabalha bem. Vamos lá, vamos lá! Não tem tempo, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Que chaste, fala! Eu não sei se ele não me engane, ele se põe na parte. Você vê que ele está no quarto, ele deve me enganar mesmo. Eu não sei se ele não me enganar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.